Só que quem falou é o comandante Robinson Farinazo, dos canais Arte da Guerra e Bunker Vietcong. Dois veículos de análises militares e estratégicas feitos por profissionais. E a presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, a senadora Kátia Abreu, tem interesse em que representantes da Rússia e da Ucrânia compareçam àquela comissão no sentido de explicar o conflito. Na verdade, a intenção da senadora é muito positiva, no sentido de que o Brasil medir esse conflito seria muito importante para o Brasil, é muito saudável isso, porque colocaria o nosso país em boa posição perante a comunidade internacional. E a gente tem que lembrar também que essa guerra não interessa ao Brasil, ela pode prejudicar muito a nossa economia aí no curto, já no curto e médio prazo, que dirá no longo, ok? Então é bastante válida a proposta da senadora Kátia Abreu, vamos apoiar. Até mais, pessoal!